Se os adolescentes são desobedientes ou são santinhos assim, fazem tudo aquilo que... Como é que são? São rebeldes? Ou não? Outra pergunta, é normal o adolescente ser rebelde? Não, não é. Se você vê, por exemplo, os nossos adolescentes indígenas, por exemplo, estão longe de serem rebeldes. Quanto menos urbana uma tribo indígena, mais os adolescentes nessa faixa de 13, 14, 15 anos estão incluídos, porque eles têm responsabilidades na comunidade. Aqueles que já são considerados ali adultos, eles participam do conselho com os mais velhos, eles agem em conjunto. Uma parte do individualismo está relacionada, uma parte da rebeldia está relacionada com o individualismo. O adolescente quer mostrar que ele é um indivíduo, que ele não é uma unidade com os pais, que ele tem sua própria personalidade. Por quê? Porque ele foi enganado pela ilusão da cultura que acha que a pessoa é um indivíduo. Então, esse processo, esses dias, estava em um grupo de psicólogos, não cristãos, psicólogos de diversas orientações, e a gente conversando, e aí eu disse, bom, porque o individualismo, aí o psicólogo disse assim, olha, não é individualismo, você está usando o termo errado, é individuação. Olha que legal. Eu disse, então, você está se referindo ao processo e eu estou me referindo ao resultado. Ou seja, a individuação produz o individualismo. Mas o mundo acha feio falar de individualismo. Então, há um processo de individuação na adolescência e que segue pela juventude. Esse processo de individuação leva o adolescente a querer ter o próprio gosto dele, o próprio desejo dele, a própria preferência dele, a própria personalidade dele. E o mundo considera isso correto. E o mundo considera isso certo. Nós nos referimos a crianças, adolescentes e jovens individualistas, portanto, rebeldes, desobedientes, díspares, nós referimos a isso como, ah, essa é uma criança de muita personalidade. Quer dizer, para nós, ter personalidade significa justamente ser rebelde. Será que a Bíblia concorda com isso? Coisa absurda. A Bíblia pede que nós tenhamos todos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um. Mas nós começamos a aceitar aquilo que a cultura maligna, contrária às escrituras, impõe para a gente. Porque nós vamos a uma sociedade psicologizada, onde os princípios e fundamentos que seriam morais, e que, na verdade, são imorais, são determinados pela psicologia. E, na medida que a psicologia determina que a pessoa é um indivíduo, nós começamos a acreditar nessa besteira. E o grande problema é que, quando uma pessoa tenta realmente ser um indivíduo, ela vai se destroçar, porque ela vai tentar ser aquilo que ela não é. Eu costumo dizer, baseado num conceito das personalidades, que cada um de nós é 25% eficiente e 75% deficiente. Nós só temos condições de fazer bem feito em 25% das situações. Em 75% das situações, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos precisar da ajuda de um irmão. Nós somos uma unidade. A igreja é uma unidade, a família é uma unidade. Nós temos que aprender a sermos um, a termos um só pensamento, um só sentimento, a termos uma só atitude. Precisamos aprender isso. E precisamos que os adolescentes aprendam isso. Mas, ao contrário, nós estamos valorizando o individualismo. Estamos valorizando a desobediência. Estamos aceitando que isso é normal. Eu vejo os adolescentes nos países árabes, não tem desobediência. Eu vejo os adolescentes asiáticos, não tem desobediência. Pelo menos não na proporção que nós temos. Aí você chega aqui. Se o adolescente for obediente, aí todo mundo começa a achar que ele tem problema. Porque esse adolescente está com algum probleminha. Ele é muito cordato. Muito alinhado. E nós achamos que o normal vai ser desobediente. Confessa aí para mim. Quantos estão sendo levados aí por esse fluxo aí de começar a achar que as desobediências são normais? Agora, se vocês consideram a desobediência normal, como é que seus adolescentes vão ser? Eu criei dois filhos. E eu fico abismado. Vinha um casal atrás com uma menina que não tinha três anos, quatro anos. Ah, meu Deus, que sofrimento. Duas horas e meia, essa criança pintando, bordando. E os pais não conseguem minimamente controlar, não conseguem minimamente educar, não conseguem minimamente impor alguma disciplina. Criança faz o que quer. Chuta o banco da frente. Olha, não faz isso que vai incomodar a pessoa. Se chuta de novo. Aí o pai foi segurar a perna, mas gritou. Está me apertando, está me machucando. Mas é uma criança de personalidade. Personalidade maligna. Então, nós precisamos repensar nossa expectativa para os adolescentes. Se nós realmente queremos adolescentes rebeldes. se realmente queremos situações. O pior é quando os pais são rebeldes. Do líder falar assim, é melhor você não namorar, você está muito novo. E aí o pai, não, eu quero que meu filho namore para ver se ele é homem mesmo. Esse menino não vai namorar, você é muito novo. Mas meu pai deixou, minha mãe deixou. E muitas vezes, esse processo de rebeldia. Se você é pastor, talvez você já tenha ouvido como eu, quantas vezes. Você entra no gabinete para o aconselhamento, dá uma hora de aconselhamento, abrindo a Bíblia, explicando as escrituras, para no final a pessoa dizer assim, ah, pastor, essa é sua opinião. Na minha opinião, não é minha opinião não, é o que está escrito na Bíblia. E, infelizmente, a gente vai enfrentar esse processo de um povo rebelde, desobediente, que durante muitas gerações não concorda, não se alinha, não anda junto. O feio na nossa realidade é concordar. O feio na nossa situação, na nossa cultura, é estar de acordo. O bonito é ser rebelde, ser desobediente. Será que Deus concorda com isso? Será que tem jeito de ser cristão e, ao mesmo tempo, ser rebelde?